Olá! Este é mais um vídeo que eu vou dedicar à minha coleção audiovisual de anime, de live actions e cinema japonês. E o vídeo de hoje vai ser completamente vintage. Fui à minha otaku cave e andei lá a ver nos caixotes e decidi trazer VHS. Se calhar o pessoal jovem nem sabe o que é que é isso. Era a forma que antigamente tínhamos acesso ao anime. Em Portugal foi mais no final dos anos 90, mas as minhas primeiras cassetes foram adquiridas quando comecei a ir a Espanha com os meus pais. Lá em Espanha o anime e o mangá já estavam com alguma divulgação e então sempre que eu ia às grandes superfícies, em especial ao El Corte Inglês e à Fnac, acho que já havia o Fnac, mas acho que a maior parte delas que comprei no El Corte Inglês, comprava sempre cassetes de anime, de séries e de filmes, mesmo estando algumas dobradas ou legendadas em espanhol, o que interessa é o que eu queria ver. Porque já tinha este gosto pelo anime e pela animação japonesa. E então, das primeiras cassetes que eu comprei em Espanha, foi este clássico. Dragon Ball, a lenda do dragão de Sharon. Bem, escuso de falar sobre a história disso, que toda a gente que gosta minimamente de anime, conhece o Dragon Ball, ou neste caso, o Son Goku. Por isso, é escusado falar. Posso-vos mostrar como é que eram as cassetes. Era assim. Isto era a cassete, chamada de formato VHS. E então, aqui está, a parte de frente, a lombada e a contracapa. Estas cassetes eram lançadas em Espanha por uma empresa que chamava-se Anime ou Anime, não sei, apesar de não ter aqui o acento, Anime e Video, exatamente. É uma marca de manga filmes. Era a manga filmes da empresa e depois a Anime e Video era a linha das cassetes de animação. Também, em Espanhol e também da anime, da manga filmes, trouxe, comprei também na altura este, que se já viram o filme Otaru no Haka ou o túmulo dos pirilampos, que é um filme sobre o bombardeamento do Japão, em especial de Hiroshima, que é um filme tristíssimo. Depois, descobri também este, que na edição espanhola se chama Hiroshima, mas que o título original é Barefoot no Gen. Este filme é baseado em relatos reais. Depois foi feito, então, este filme. Está aqui também a capa, a contracapa aqui com o famoso edifício de Hiroshima e o interior. Com a minha pesquisa e o meu interesse na altura de conhecer mais anime e mais cultura japonesa, começaram a aparecer os penpals, começaram a aparecer revistas especializadas, até que descobri uma loja que vendia também anime por correio em Inglaterra. E então comecei a importar cassetes de Inglaterra. Uma das que eu importei foi este clássico, para quem gosta de filmes de Mecha, ou de anime de Mecha, que são aqueles robôs gigantes, é este clássico imprescindível, Petweber, Mobile Police, Original Japanese Version with English Subtitles. Isto já era lançado pela, está aqui o símbolo, mas aqui vê-se melhor, pela editora Manga, Manga Entertainment, que por isso é que muita gente diz, ou chama aos filmes de anime os manga. Pronto, isto foi um bocado, isto foi assim que se propagou o nome de chamarem mangas aos filmes de animação japonesa, foi por causa da empresa Manga Entertainment. Pronto, um grande clássico de robôs. Continuando na linha da ficção científica, outro clássico que toda a gente conhece, ainda mais porque recentemente teve uma adaptação para live action, saiu também um mangá em português pela JBC Portugal, está numa edição espetacular e que aconselho a todos comprarem, porque vale mesmo a pena, apesar de eu achar que é um bocado caro para o mercado português, acho que é um bocado caro, podia ser pelo menos menos 5€, menos 7€, não sei, isto é a minha opinião, mas que está uma edição impecável está, que eu acho que até já mostrei aqui em um dos vídeos, se não, pode ser fazer um vídeo de 5 mangás de ficção científica. Então, para aqueles mais atentos, já sabem do que é que eu estou a falar, e foi a primeira vez que vi este grande clássico do Masamune Shiro, que é o clássico Ghost in the Shell. Posso mostrar também o interior, estas já vinham mais preparadas, que já tinham mais publicidade, a caixa já tinha aqui com publicidade de outros animes que eles tinham em catálogo, vinha também com uma special offer desdobrável, para nós enviarmos para lá e comprarmos uma t-shirt Ghost in the Shell, nunca comprei, e outras t-shirts e outras séries que eles tinham em catálogo, e depois então, a cassete. Pronto, aqui posso-vos dizer, ou se quiserem ver, até posso tirar para verem os animes que tinham, pronto, logo a começar a abrir, não sei se conseguem ver, o Akira, depois tinha Ninja Scroll, Face of the North Star, Crime Free Man, Naplesseed, que também é do Shiro, Street Fighter 2, Dominion Tank Police, etc, etc, etc. Pronto, esta foi uma das editoras que mais trouxe títulos para o Ocidente. Ok, e para terminar este vídeo dedicado, até puja depois ao contrato, depois eu arranjo, às minhas cassetes de VHS de anime. Trouxe-se mais um anime de robôs, de mecas, este Kishi Aidan, que é já uma cassete editada em Portugal, pela extinta AnimZoom, uma editora que lançou alguns títulos em VHS, este era, então, como disse, Kishi Aidan, missão para Kishin Thunder, primeiro volume, era uma série de animação, aqui a cassete, este nem tinha nada por dentro, as caixas normais, a caixinha, pronto, e é um clássico também, da animação de robôs e ficção científica, para quem possa-vos ler aqui, um bocado a sinopse, a força Kishin é uma unidade especial formada, para proteger a terra dos invasores extraterrestres. O seu principal poder ofensivo, é o robô gigante de combate, Kishin, construído a partir de um robô de combate extraterrestre, realizado por Takahaki Ishiyama, pronto, de 1993, e produzido, sobre a licença da Pioneer, que era também uma das empresas, que tinha alguns direitos para a Europa, de séries e filmes anime. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo, e para aqueles que têm mais ou menos a minha idade, que tenha sido um pequeno vídeo nostálgico, de ver, pelo menos, as cassetes VHS, e ver o clássico Ghost in the Shell, e, por exemplo, o Dragon Ball, neste formato, tão old school, pronto, vou arrumá-los, para Bad Cave, ou para, neste caso, Otaku Cave, e, vou, se calhar, separar mais, dois lotes, para fazer os próximos vídeos, se gostarem, deixem aqui no comentário, vejam, anime, e, como um sushi, Sayonara! tchau, 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 Obrigado.